Fala minha gente, beleza pura Esse é Surviving Mars Eu sou coqueiro e a gente vai continuar A nossa aventura, muito bem, tá aí a nossa colônia Queria agradecer muito A participação dos nossos inscritos Eu Cancelei a construção do nosso túnel Vendo os comentários Que os senhores deixaram E pensando bem Não é uma grande obra a ser feita agora Não, a gente pode esperar A gente no último episódio colocou Para fazer esse túnel, mas a gente pode esperar A gente pode fazer Uma outra obra Que seria um cano, né A gente poderia levar um cano Até lá Os recursos a gente recuperou todos, tá tranquilo A gente iria gastar muita peça de maquinário A gente iria gastar Muito recurso que a gente vai precisar Posteriormente Esse aqui A gente pode destruir também Destrói, destrói e destrói Ok, super nice E a gente faz um Um cabo Até lá Até a área que a gente queria chegar Será que dá para fazer por aqui assim? Seria o ideal, né? Vamos ver se a gente chega na água A água seria aqui Ok Está longe É longe O túnel ajudaria Mas É muito gasto Vamos ver por enquanto assim Mais ou menos metade do caminho É um Senhor Canoduto Que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai fazer um Superduto Esse Nosso Rover É que vai construir Praticamente Ok Então está Trunks Rover Se você ficar por aqui Assim está ótimo Para a gente Perfeito Vamos ver como é que está A situação da nossa base A gente está acumulando Muita energia Aqui a gente pode fechar Deixar as guardadinhas Numa boa Numa nice Eles estão recuperando os recursos Do túnel Que a gente não vai utilizar Vamos chegar Para cá E a gente vai construir Esse canoduto, né? Canoduto não Esse nosso Superduto Eletricidade Se a gente quiser A gente pode até produzir Surplace Surplace em francês Produzir no lugar Que a gente Chegar aqui, né? Chegando aqui A gente pode produzir Energia também A gente pode fazer Algumas baterias Alguns painéis solares E esses painéis solares Vão Vão Sustentar Os nossos Extratores, né? A gente vai ter uma estrutura Ali toda De extração de água Como a gente já planejou Anteriormente Muito bem Perfeição total A gente tem que mandar Um foguete Para a terra De volta, né? Esse foguete Aqui está na fila Está com 29 de combustível Está enchendo Está ok Tá nice Vamos ver como é que estão Os nossos estoques Nós temos bastante alimento Metais raros Está extraindo Ok Polímero É o que tem menos, né? Polímeros A gente também planejou Fazer uma A gente, se não me engano Trouxe uma fábrica De polímeros Nesse nosso último Foguete Vamos ver se a gente Trouxe mesmo Não, né? Não Mas a gente pode fazê-la A gente pode construir Pré-fabricados disponíveis Um Interessante Nós temos um pré-fabricado Mas ele não está Botando aqui embaixo Né? Interessante Ok Os drones estão Construindo Seria melhor Que a gente extraísse Esse ferro Já que eles não têm Para isso A gente coloca Um armazém De metais Por aqui Para ajudar Na construção Do túnel Se bem que Eles estão fazendo Sem precisar Disso aqui Ou não Não sei Quantos drones Nós temos trabalhando Aqui? Quatro só Poderíamos ter mais Inclusive Tem drone Aqui Que está De bobeira Né? A gente passa Alguns drones Para lá Dar uma adiantada No tempo Quantos que nós Temos aqui Nessa base Dez Estão com carga baixa Inclusive Mas está bom Está bom Estamos acumulando Uma boa quantidade De concreto Energia Agora deve estar Caindo Mas não muito Dá para Dá para ficar de boa Legal Estão fazendo Um belo trabalho Nossos amigos Drones Vamos chegar Mais para frente Um pouquinho Mais fácil Fazer Como é que seja Mais fácil Fazer o cano É bem mais barato Né? Nesse caso Aqui A gente não precisa Atravessar montanha Nem muita coisa Assim Então Está de boa Para caramba O carrinho O outro carro De transporte Pode ajudar Também Como é que está A água A água Sempre é preocupante 09 Água que está Enchendo Agora Né? Durante a noite Ela enche um pouquinho Por isso que está Lento O abastecimento Do nosso foguete Mas ele vai decolar Uma hora dessas Ou outra Travou Será que volta? Volta Perfect Clareou o dia Ok Nice Passamos a noite Bem na boa Vamos ver como é que está Essa construção Está excelente Né? A gente pode Inclusive Já fazer mais Para fazer esses dutos Para fazer esses dutos A gente só gasta Ferro Metais Né? Ficou Super Super duto Retinho Retinho Ficou até legal Ficou até legal De ser feito Gostei Gostei Da historinha Agora A gente vai ter Que vir Para cá Né? Esse carrinho de transporte Já serve para isso Transporte de drones Aqui nós temos um Explorer Nós temos uma Anomalia aqui Para a gente Dar uma olhada Também Perfeito Essa área Vai ser bem Boa Para nós Né? Como é que estão Os nossos números Excedente de oxigênio Pelo menos Está excedendo Alguma coisa Energia Está caindo Durante o dia Né? Isso não é Um sinal Super excelente Aqui a gente Deixa para fazer Mais turbina De vento Se for o caso Vamos Fazer mais cabos De energia Para cá E mais Alguns Painéis Solares Pronto Tá aí Eles estão sem ferro Aqui Né? Perfeito Vamos fazer Vamos usar o carro De transporte No apoio Transporte Carregue Todos os Ferros Que estão aqui Aqui nessa área A gente pode fazer Um outro Um outro Depósito É mais É uma obra Mais complicada Né? Estaria praticamente No mesmo A outra obra Também bem complicadinha A obra do túnel Que eu estou Me referindo Eles não tem ferro Por aqui Né? Bem Vamos ter que esperar Um pouquinho Até o nosso transporte Fazer o carregamento Ok Aqui eu queria mais gente Trabalhando Mas a gente só vai Conseguir isso Quando a gente mandar De volta o foguete Não está muito longe Está levando pouquíssimo Metal raro Mais água Aqui na área Né? Vamos pesquisar Essa parte aqui Essa depois 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 essa Por enquanto está bom Por enquanto está bom Pesquisa completa Ok Vamos ver a obra do túnel Túnel não Né? Agora é do duto Super duto Catando os metais Eles vão poder continuar Mais lá pra frente Vamos dar uma olhada Na pesquisa Perfeito Adaptação do solo Tal safras Que a gente poderia colocar Como próxima pesquisa Patente marciana Nos daria dinheiro Que a gente está precisando Que a gente está precisando muito A gente está com pouquíssima pesquisa Pouquíssima não Está com uma pesquisa um pouco mais lenta Do que o nosso hábito Tem algumas pesquisa sociais A gente não fez nada A gente tem uma na fila Um social na fila Está ótimo Central de drones Melhorada Impressão de drones Peças de maquinário Bom A gente já tem uma Optimização da bateria de drone Pode ser uma boa essa aqui Mas bom Archaeology Oferece um local de habilitação confortável para muitos colonos Também é interessante Fábrica de eletrônicos Módulo compacto de passageiros Esse aqui Talvez seja boa Construção dentro dos domos exige manutenção com menor frequência Também é uma boa Casas inteligentes Complexos inteligentes Engenharia de bar Vamos fazer isso aqui Novo domo Então a gente vai ter A possibilidade de construir um novo domo Que é o domo Maior Vamos dar uma olhadinha nele Aqui o domo médio Maior não Médio Tem maior do que ele ainda Com certeza Aqui está pesquisando Ok Aqui Já recolheu? É Capacidade de 30 Ok Então Pode descarregar aqui Pronto Parece que é uma árvore um pouquinho mais trabalhosa Mas tudo bem Tudo bem A gente só encontrou água aqui mesmo nessa área E bastante inclusive Bastante água Que vai fazer a gente ficar em uma situação mais tranquila Os manipuladores roversos Trabalhando nos nossos drones Perfeito Vai rápido o túnel O túnel né O túnel Já? A gente vai ter que botar várias válvulas aqui também O foguete está pronto para a partida Vamos ver esse vazamento O drone já está reparando A gente poderia colocar Já algumas válvulas né De proteção Abortar sequência de lançamento Ele está com um eletrônico dentro do foguete ainda Ele não tem onde colocar esse eletrônico O que a gente pode fazer É fazer A humanidade pode estar na vantagem de uma nova ação de gold E nós temos que ser os que caminharam a caixa dessa válvula Tenha 40 tecnologias pesquisadas ao Sol 100 Nós temos 17 só É Temos que melhorar bastante a nossa marca Vamos botar umas válvulas Ok Vamos tirar esse eletrônico Vamos botar aqui um estoque de eletrônico Aí vai liberar a partida dele Aqui já começou a abastecer Como é que está nosso superduto? Loucura né Está bem loucura essa nossa obra Loucura com doideira A gente vai recuperar já os recursos que estão ali para trás Pegou o eletrônico Ótimo Pode meter o pé Está levando bem poucos recursos Metais raros né A gente tem que melhorar também essa produção Mas a gente só vai conseguir com novos foguetes Vamos botar umas válvulas Vamos começar Aqui poderia já ter uma né Aqui poderia ter uma Aqui poderia ter outra de repente Se a gente botar um Um armazém de oxigênio aqui na frente Também seria legal Um tanque de oxigênio né Para cá seria legal Ele está na metade inclusive Está meio perigoso isso Olha o tamanho dessa obra meus amigos Mas já está no final né Já está na fase final Esse aqui pode voltar para a base Aqui Pega esse recurso E a gente faz o depósito final agora Aqui a gente poderia ter um armazém geral Aqui a gente vai precisar de outros recursos Para fazer o nosso extrator Já recolheu Perfeito Vamos fazer um outro depósito de metal Aqui também Vários depósitos né Perfeito Vamos fazer agora O nosso extrator Extrator Ele vai ser aqui Eles fazem poeira né Eles tem uma produçãozinha de poeira Fazer logo uma válvula aqui Terreno irregular Ah ele primeiro precisa construir Tá bom Fazer uma válvula por aqui também Super nice Tudo no controle Tudo de boa A gente precisa melhorar muito Nossa pesquisa Não é isso? A gente está precisando melhorar muito Nossa pesquisa A gente está um pouco sem dinheiro Como é que está aqui Bom aqui a gente não tem colono disponível né Vamos botar prioridade no laboratório também Talvez né Prioridade está onde? Aqui também não tem prioridade A gente poderia colocar uma dessas duas como prioridade Acho que eu vou colocar o laboratório Né Assim a gente vai produzir mais ciência Eu acho Para a gente construir essa estrutura A gente vai precisar de concreto E peça de maquinário Perfeito Perfeito Vamos carregar recursos Aqui a gente aperta control E pega para ele carregar 10 de concreto Pronto E vai pegar 10 de concreto E vai descarregar No nosso destino Que é aqui A gente poderia também já começar uma produção de energia Aqui nessa área né Inclusive nosso drone vai recarregar aqui O drone Cabo de energia Vamos passar aqui assim E a gente bota pelo menos uma Um painel solar O ideal seria colocar uma bateria também né A gente vai colocar mais para frente Vamos continuar Vamos continuar a melhorar nosso parque aqui Será que é uma boa? Será que a gente enche essa área de parque? Não sei Coloquem aí na seção de comentários Né Dá conforto para os nossos habitantes Vamos dar uma fonte aqui Vamos melhorar o conforto deles né Eles tem clínica Não tem Seria bom a gente fazer uma clínica também Para melhorar os colonos que estejam doentes Que fiquem doentes Enfermaria Pronto A gente não pode esquecer nosso drone Não podemos esquecer também Como é que tá A nossa situação numérica aqui Energia tá Oxigênio caindo ainda Encheu durante o dia Tá bom E a água A água tá bem baixo Tá aumentando 0,9 Tá bem baixo Então a gente tem que fazer rapidamente A nossa A nossa estação aqui né Nosso extrator Extratore Cadê o transporte Tá chegando na área agora Ok A água que tá mais preocupante Mas a gente tá produzindo É Ganhamos 100 Bem pouco Bem pouco Bem pouco Bom Pesquisa o que a gente poderia fazer Fazendas Aumenta o conforto Isso é bom também Fazenda de fungo Bom por enquanto Transporte Coleta recursos mais rápido Vamos fazer esse Talvez Tá de repente Usando bastante ele né Pegou 30 concreto Ok Coloque aqui por favor A central de drones Ela pode carregar Já se eu não me engano Aqui Inclusive tava sem bateria né Olha que fantástico Então já tem uma Uma certa vida Aqui nessa área Os drones Tavam tudo mortinho 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 Eles vão pegar o Ferro que tá aqui Nessa área Ótimo Ótimo Como é que tá o foguete Uma anomalia encontrada Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui Tá Ok Mandar o nosso Explorer Fazer essa jogada Conseguimos Transportar O concreto Agora a gente precisa de Algumas peças de maquinário Transporte Carregar recurso Peças de maquinário Cinco Só cinco Poderia até ficar com dez Porque ali A gente vai usar Na manutenção Dessa nossa máquina Né Nosso foguetinho Já chegou a terra Vamos dar um look Ok Agora seria Foguete de passageiros Né Nós temos Vagas pra caramba A gente pode trazer Gente Segundo foguete De passageiros Passageiros Dezenove passageiros Disponíveis A gente pode Carregar doze A gente vai ter que fazer Uma pesquisa social Já também Né Nós temos muitos Defeitos ligados A gente pode pensar Em desligar Esses defeitos Também Já Acólatra Estúpido Preguiçoso Esmungão Pode trazer Vai Solitário Também Covardes Covardes Atrapalha muito Perda do duplo De sanidade Durante os desastres Ah Temos 25 Já Tá bom Né Tá bom Especialização O que a gente quer A gente quer Geólogo Botânico Tá A gente traz Cientista Também A gente traz Engenheiro Também E médico Né Quase tudo Né Vamos dar uma olhada no transporte Tá voltando Ok Nossa água Tá muito baixa A gente tem que fazer Imediatamente Essa Essa nossa Essa nossa construção O que ele tá colocando pra caramba assim Não Não era pra pegar tudo isso não Não era pra pegar tudo isso não amigo Tá Vou ver isso já já Não é pra você carregar isso tudo não É Aqui Carregar recurso Aqui Peça de maquinário Control 5 10 Carregar tudo isso aí Confirmar isso aí Ótimo Anomaly Analyzed Ótimo Novas tecnologias Abertas Perfeito Descarregar Veículo com bateria fraca É ele né Ele vai morrer no meio da viagem Será que ele vai fazer isso com a gente? Vamos ver Tá com cara hein Tá com cara Ele trabalhou demais O pobre O pobre O pobre Aqui Tá de boas Temos metal pra caramba aqui Falta só essas peças de maquinário Vamos ver se esse nosso carro consegue chegar Suspense né Bateria fraca Ele chega Ele chega Ele chega Ele chegando e vai recarregar Vazamento Aqui Tá Então a gente vem aqui E fecha Pronto Pode vazar à vontade aí Não tem problema nenhum Não é isso? Era importante fazer isso A gente botar algumas válvulas Senão A gente pode perder todos os nossos recursos Ok Tá construída Será que ela tem energia necessária Pra funcionar? Falta energia Ela Precisa de 5 É porque tá recarregando a bateria também aqui Né? Do nosso amigo A gente vai precisar de uma bateria aqui na área também Porque durante a noite Ela não vai trabalhar Nosso extrator Já é uma bela vitória Ele trabalhar durante o dia O senhor sai daqui E essa bateria Bom Tá bom também já Vai começar a funcionar? Será? 5 Aqui produz 5 Tá funcionando Perfeito Perfeito Agora a gente vai ter que abrir Se a gente conseguir corrigir A fuga A fuga A fuga tá aqui Ok O problema de ter um encanamento desse tamanho é esse Né? Agora a gente descobriu Agora a gente descobriu Qual é o problema Talvez a gente não tenha um ferro aqui na área Pra trabalhar Não tem Não tem Tudo bem Logo na nossa inauguração Do nosso É Da nossa estrutura Precisa carregar tudo isso também não Já né amiguinho Descarrega aqui Pronto E a gente resolve essa fuga Marvada 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 Três de água por hora A gente tá perdendo A gente tem que fazer Na verdade é uma É uma Uma caixa d'água aqui Caixa d'água aqui assim Deixa eu ver o melhor lugar pra encaixar Ela não precisa de energia Quero encaixar Mas ela também não podia ficar muito perto do Acho que ela vai ficar aqui assim Ele produz poeira se eu não me engano Não produz durante Todos os tratores contaminam edifícios por perto com poeira É Essa nossa caixa d'água vai sofrer um pouquinho já Então o problema de ter um 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 Pausa Temos o foguete pronto Ah Pra chegar Ok Os novos passageiros O problema de ter um duto desse É essas fugas São essas fugas Né Eventuais Ele tem que ficar perto da Dos nossos estoques Pra ele poder Poder voltar de novo De novo Não é bom Vou botar ele aqui Se bem que de passageiro A gente tá colocando aqui Né Vou botar aqui assim Acho que não vai dar problema nenhum Tomara que ele esteja no alcance Tá Tá tudo no alcance Tá de boa Acabou a fuga aqui Acabou né Perfeito Aonde tá o vazamento Aqui Ok Ok É Tinha que ter feito o oxigênio aqui O armazenador de oxigênio aqui A situação ficou tensa Falei isso aí anteriormente Né Mas não fiz Deve ter feito imediatamente A gente não pode fechar aqui não Na verdade Por enquanto não morreu ninguém Eles vão consertar Por enquanto não morreu ninguém Mas pode acontecer que aconteça Novos colonos chegaram Ok Perfeito Fizemos a torre aqui Ótimo Agora vamos fazer A válvula dos Vamos fazer aqui assim Agora a gente não perde mais nada Meus amigos Agora a gente não perde mais nada Pode Pode vazar à vontade A gente fazendo esse tanque também A gente não vai perder mais nada Tá feito inclusive Só que ele tá vazio Né Nosso robôzinho tá quase consertando Perdendo 3.7 Tá bem perigoso Perdendo 1.5 Bem perigoso Aumentando Consertou Ótimo Então já que ele consertou A gente pode fazer uma válvula aqui E aí a gente finaliza A nossa estrutura Não Não era aqui não 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 prefecha nada É Aqui Tá Aqui É não Essa aqui já está Tá ótimo Pronto Bom minha gente Vou ficar por aqui Eu nem assisti A chegada dos colonos Tava uma situação Um pouquinho tensa Mas Agora eles já estão Estão ocupando já O apartamento Novas pesquisas também É Olha aí Pessoal morando no apartamento já Nice O laguinho tá pronto A A clínica tá pronta também Não precisa desses turnos Todos né Precisa dessa gente toda Trabalhando Tem médico aqui Tem médico Tem cientista Eu preferia que Os cientistas Trabalhassem aqui A gente pode abrir mais um turno Começar a pesquisa mais forte Né E a gente organiza também O nosso domo Mas isso é Um assunto para o nosso próximo episódio Eu vou ficar por aqui Estou aguardando as dicas e conselhos De vocês Pra gente continuar A nossa aventura Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui